Olá, eu sou o maestro Franklin Ramos, maestro da Banda Sinfônica Municipal de Botucatu. Venho aqui fazer um grandioso convite para vocês. Dia 15 de abril, nós vamos realizar o primeiro encontro de bandas sinfônicas aqui do Centro-Oeste Paulista. E vai ser realizado lá no Ginásio de Esporte, às 9 horas da manhã. Nós vamos ter a presença da Banda Sinfônica de Tatuí, a Banda Sinfônica Municipal de Bauru e a Orquestra de Sopros de Lençóis Paulista. E eu tenho certeza que vai ser um evento que vai marcar você, porque cada banda vai estar tocando individualmente. E depois, ao final, nós vamos reunir mais de 200 músicos para tocar todos juntos. Imagine que legal que vai ser isso. E eu tenho certeza que vocês vão adorar esse magnífico concerto. Venha para a banda! A Banda Sinfônica Municipal de Bauru e a Orquestra de Sopros de Lençóis Paulista.